Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Eu não sei se você também leu, mas eu fiquei nervosa com aquela notícia de que, segundo o IBGE, as mulheres continuam ganhando, em média, 20% menos que os homens. Mas nem tudo está perdido e eu também fiquei festejando sozinha, comigo mesma, uma outra notícia, essa boa, que merece registro, são os dados levantados pelo jornal Folha de São Paulo, na Relação Anual de Informações Sociais, que mostram que as parcelas de mulheres de 30 a 49 anos, ocupando cargos de gerência e diretoria, aumentaram consideravelmente nos últimos 15 anos. Não é ótimo? Nos cargos de gerência, as atuações femininas aumentaram de 32,3% para quase 40% entre 2003 e 2017. No mesmo período, a presença de mulheres em cargos de diretoria aumentou mais de 10%. O melhor de tudo, na minha opinião, é que toda essa movimentação tem a ver não só com o talento, a competência, a formação e o comprometimento profissional das mulheres, mas também com ações e medidas de grandes empresas que, ufa, já não era sem tempo, estão empenhadas em reduzir o desequilíbrio e as injustiças. Claro que o que a gente quer mesmo é que chegue logo o dia em que, corrigidas essas distorções, nem sejam mais notícia. Mas enquanto isso não acontece, nós seguimos firmes e fortes para cada passo em direção a uma sociedade, a um mundo mais justo. Sempre juntas, sempre mulheres. Música 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 Música